Olá, quarto ano! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos começando, né? Mais uma semana aí com as nossas videoaulas, isso mesmo. E hoje estamos aqui para a nossa videoaula de xadrez. Isso mesmo. Não deixem de estar acessando também lá no canal do YouTube as nossas aulas de xadrez, tá bom? Elas também são bem importantes aí para vocês. Inclusive, hoje antes da gente começar a nossa aula, eu vou colocar aí para vocês a importância dos jogos na nossa vida, tá? Jogos de tabuleiro, tá bom? A Pro vai colocar aí para vocês a importância, tá? Porque às vezes vocês podem estar se perguntando, né? Mas por que, tia Cíntia? Por que a gente joga xadrez? Por que você sempre faz um jogo de tabuleiro? Por quê? Então, a Pro vai colocar a resposta aí para vocês, o porquê que eu falo que é tão importante. Tá bom, quarto ano? E também já busquem o tabuleiro e as peças para a gente começar a nossa aula. Prestar atenção aí, turma. A importância dos jogos, por isso que a Pro fala bastante sobre jogos para vocês, tá bom? Não só do xadrez, mas a Pro também fala bastante dos jogos de tabuleiro. Vamos começar então, ó. Já estou com o meu tabuleiro aqui, já estou com as minhas peças, ok? E hoje nós vamos separar as peças que nós iremos utilizar. Então, nós vamos precisar do peão, então todos os peões, ok? O peão, nós vamos precisar do rei e da rainha também, peão, 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 rei e rainha, ok? Rei e rainha, peão, rei e rainha, e também vou precisar do bispo, tá? Então, nós vamos jogar com essas peças hoje, tá? As outras nós não iremos utilizá-las. Então, nós vamos usar peão, rei e rainha e bispo, ok? Vamos montar o nosso tabuleiro então. Vamos montar dos dois lados, tá, turma? Então, a gente vai montar tanto as peças pretas quanto as peças brancas. Então, vamos lá montar. Então, vamos lá montar. Então, vejam só, já montei aqui o meu tabuleiro, ok? Então, nós temos os peões aqui, né? Uma linha de peões, bispo, rei e rainha. E o outro, bispo, ok? Estão conseguindo enxergar. Podemos começar, então, quem começa? Peças brancas, isso mesmo. Então, vamos lá. Lembrando que a cada primeira jogada do peão, ele pode avançar duas casas, tá? Isso se ele quiser, tá? Não é uma regra, não é obrigatório. É uma dica. Então, se você quiser começando a andar duas casinhas, ok. Se quiser só uma também, ok, tá? Você monta a sua estratégia. Ó, já vamos ter a nossa primeira captura. Diagonal, bispo, anda a diagonal e captura a diagonal. E olha lá, nosso amigo da peça branca não visualizou o tabuleiro por inteiro. Ele podia ter me capturado aqui, ó. Certo? Então, o que que eu vou fazer? Vou fugir daqui, que tá um pouco arriscado ficar aqui, né? Vou voltar aqui pra trás, ó. Ele perdeu a oportunidade de me capturar. Ele perdeu a oportunidade de me capturar. Mais uma captura aqui, ó. Capturei diagonal aqui com o peão. Mais uma captura aqui, ó. Capturou aqui na diagonal. Opa, aqui deste lado. Muito bom. E, ó, vou vir com a minha rainha aqui, ó. E capturar o bispo dele. Tá pensando que eu não tinha visto? Pois a rainha também anda diagonal, né? Por isso que eu pude capturar. Agora é a vez dele, hein? Vamos ver. Vai dar um piá. Ó, vou capturar aqui novamente, ó. Não teve muito o que fazer, né? Tô tentando cercar, hein? Ó. Capturou aqui. Vou dar minha rainha aqui, ó. Vou cercar ele pra capturar o outro bispo dele. Senão ele vai ficar andando diagonal, diagonal e vai acabar me capturando, né? Vou cercar ele aqui. E, ó, ele vai voltar pra trás. E eu vou vir aqui, ó, e capturar o peão dele. Tirei. Ficou na minha mira ali o bispo dele, hein? Vai ter que tirar o bispo dali. E agora? Vou capturar aqui, ó. Mais um peão. Tô na mira dele também, ó. E agora? Resolveu vir com a rainha dele aqui, ó. E capturar. E agora, hein? Agora eu vou vir aqui, ó. Capturar o bispo dele, não viu? Tem que prestar atenção, né? Só que eu também não vi, turma. Que ele estava ameaçando o meu rei. E como eu já mexi a rainha e é a vez dele mexer, ele pode vir aqui, olha só. E me capturar, ó lá. Capturou o rei. Capturou o rei e encerra-se o jogo, né? Acaba o jogo. Então, quem venceu aqui no caso, foi as peças brancas, né? Ele veio e capturou aqui o rei preto, né? Eu não tinha prestado atenção, já tinha mexido aqui peça preta. Era a vez dele. Ele foi lá e capturou o rei. Por isso que a Prô sempre fala, né? Que a gente tem que olhar todo o tabuleiro. Prestar atenção em todas as peças, não é verdade? Agora, turma, para a nossa atividade final, para a gente encerrar a nossa aula de xadrez. Vocês vão precisar de uma folha. Eu aqui vou utilizar uma folha sulfite. Mas vocês podem utilizar uma folha de caderno também, tá? Peguei uma canetinha. Uma canetinha, qualquer cor. E peguei duas canetas de cores diferentes. Então, eu peguei uma azul e uma vermelha. Você pode pegar também lápis de cor, tá? Pode pegar giz de cera, caneta, lápis de cor. Só que tem que ser de duas cores diferentes, ok? O que a gente vai fazer primeiro, então, com a nossa folha e com a nossa canetinha? Nós iremos desenhar nela vários pontinhos, isso mesmo. Várias bolinhas nessa nossa folha. A gente vai encher essa folha de bolinhas, tá bom? Então, olha, eu já estou fazendo aqui as minhas bolinhas, ok? E vocês vão fazendo aí também, tá? Então, bora lá fazer. Vamos lá! Tchau! 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 Pronto! Então, olha lá! Enchi a minha folha de pontinhos, de bolinhas, ok? Agora, vocês chamem alguém para participar com vocês, tá? Cada participante fica com uma cor de caneta, tá? Aqui eu vou fazer os dois, mas aí você pode chamar alguém para participar com você, ok? Qual que é o objetivo desse jogo? A gente tem que ligar os pontinhos, ok? Porém, nós temos que formar um quadrado, ligando os pontinhos de uma cor só. Então, por exemplo, se você é o vermelho, você tem que tentar fazer um quadrado com os riscos vermelhos. Porém, vai ter a outra cor, no caso aqui o azul, que vai tentar impedir você de formar esse quadrado. Então, ao mesmo tempo que você tem que formar o seu quadrado, você não pode deixar que o seu adversário também forme um quadrado. Então, vamos começar aqui para vocês verem? Então, olha só! Faz de conta que o vermelho vai começar. Então, o vermelho veio aqui, ó, e ligou esses dois aqui, ok? O azul veio e fez aqui. Aí, o vermelho foi lá e, ó, ele está tentando formar o quadrado dele, né? E o azul também. Aí, o vermelho veio aqui, ó. Hum, só falta um para o vermelho conseguir fazer. Mas, o azul foi lá e interrompeu, não formou o quadrado. Agora, a gente vai tentar formar em outro lugar. E assim vai, ó. O azul está aqui, ó, tentando formar. E o vermelho foi esperto também e viu aqui, ó. Não deixou ele formar. Então, ele vai começar em outro lugar. Ó, o vermelho tentando fazer aqui, ó. Ó, ó. E o azul vai tentando aqui. E o azul foi lá e bloqueou. Não deixou ele fazer. O vermelho vai começar de novo. Só que o azul tem um carado aqui que o vermelho não viu. Ele está tão empolgado tentando fazer o quadrado dele, olha só. Que ele nem percebeu que o azul, ah, formou um quadrado. Então, um ponto aqui, ó. A gente põe um. O azul já fez um ponto, ok? Olha só. Ele conseguiu formar um quadrado. E o vermelho também está tentando, ó. O vermelho também. Só que o azul está esperto, ó. O azul não está deixando. E agora, hein? O vermelho tem que ser mais esperto, gente. O azul vai tentar de novo, ó. E o vermelho também. Será que ele vai conseguir? Não, 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 não. O azul veio aqui, ó. Bloqueou. E o vermelho veio aqui, ó. E bloqueou. Também. Viram? E assim vocês vão jogando aí na casa de vocês. Quiserem fazer com mais participantes, pode fazer também, tá, turma? Aqui foi só uma dica com dois, ó. Duas cores diferentes. Mas aí na casa de vocês, se vocês tiverem mais gente para participar, pode chamar que fica mais divertido. E é isso aí, quarto ano. Eu vou ficando por aqui. Nossa aula dessa semana de xadrez se encerra, tá, por aqui. Semana que vem tem mais aulas de xadrez. Tem também de educação física, tem de ginástica, tá? Então não esqueçam de estar acessando o canal do Colégio no YouTube. E como a Pro falou para vocês, toda semana tem uma nova videoaula. Combinado? Fiquem aí, ó. Treinando o jogo dos pontinhos com alguém, tentando ligar e fazer o seu quadrado. Combinado? Um super beijo e até semana que vem.